Olá, seja muito bem-vindo a mais um Psicanálise Sem Traumas. E a pergunta do dia é, por que algumas ou muitas pessoas costumam procurar um ex ou uma ex após o fim de um relacionamento afetivo? Se você já mandou áudio de 7 minutos e meio às 3 da madrugada para um ex ou para uma ex, não precisa ficar com vergonha, quer dizer, pode ficar com um pouquinho de vergonha, mas nada exagerado, porque fazer esse tipo de coisa é mais comum do que você possa imaginar. Mas por que as pessoas costumam procurar um ex ou uma ex após o fim de um namoro ou após o fim de um casamento? Quando nós saímos de um relacionamento afetivo, é como se parte da nossa identidade fosse apagada junto com o fim do relacionamento. Por isso é tão natural procurarmos uma pessoa que já foi íntima, que já foi importante, que já foi especial na nossa vida, para responder a pergunta que não quer calar. Quem sou eu? Muitas vezes as pessoas começam um processo analítico por causa do fim de um relacionamento, mas, independentemente do motivo que leva uma pessoa a procurar análise, a questão quem sou eu guia qualquer processo analítico. Se você não tem vontade, se você não tem curiosidade em saber quem você é, dificilmente você vai começar a fazer uma análise. É claro que as más línguas devem estar pensando agora. Ah, a pessoa procurou o ex porque quer um segundo tempo, quer um segundo round. Pode ser também, pode ser. Algumas pessoas não suportam a solidão, precisam se ajeitar com alguém o mais rápido possível, não suportam a própria companhia. E também existe o caso, existe também a possibilidade da pessoa ter descoberto que ela realmente ama o ex. Muitas vezes o relacionamento acaba porque a pessoa descobre que ainda ama o ex. Então, eu não nego que estas duas possibilidades existam. Mas o mais comum é procurar o ex para a gente se sentir menos perdido em relação à nossa identidade. Se você considerou as informações aqui apresentadas úteis, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo Psicanálise Sem Traumas!